Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando para vocês como usar um carimbo e também uma pátina com a Metal Colors. Então, aqui eu já dei uma de mão da tinta acrílica ocre. Eu usei essa tinta aqui ocre, tá? Já defini com a caixa já adiantada. Agora, eu vou estar usando essa aqui, pátina glazed cerejeira. Ó, como que a pátina vai deixando uma cor diferente. Ah, eu coloquei também um pouquinho do gel médio. Esturei o gel médio com a pátina. Ó, a pátina está aqui. Eu pego o gel e faço isso, ó. Eu isolei aqui com a fita crepe. Agora, eu vou estar usando a pátina glazed verde maçã. Agora, com esse carimbinho, ó, eu vou estar fazendo aqui, ó. E vem o lado contrário, tem a folha. Então, vamos colocar uma folhinha aqui. Pronto, ó. Todo carimbado, tá? Esse é um carimbo, quando eu comprei ele, assim, ele é de rolho, ó. Faz um tempinho já que eu tenho esse carimbo. Agora, eu já sequei e agora nós vamos tirar essa fita, a fita crepe, tá? Agora, com a tinta dimensional, eu vou estar fazendo contorno em volta das flores, dessa flor e da folha. Olha, eu já passei todo o contorno em volta da folha, em volta da caixa, eu fiz, fiz assim, ó. Aperta, pegadinho. Aqui é conforme a pressão da nossa mão, tá? Pode ser que o seu saia até um pouquinho mais fino do meu, mas fica mais fino e melhor. Eu não vou poder acelerar aqui com o secador, vou deixar secar natural. Aí, depois que secar, que eu vou envernizar. Eu vou estar usando essa cola. Pode ter cuidado com o dedo, tá? Porque ela é uma cola instantânea e cola rápida. Mas você pode estar usando também outro tipo de cola. Então, aqui eu já colei todos os espinhos, né, que eu já mostrei, tá colado. Então, vocês vão colocar, tá colando bem certinho. Eu não vou poder, antes de colocar esse vidro, o que vocês têm que fazer? Esperar secar o glitter, né, essa cola dimensional com glitter. Depois de seco, vocês passam o verniz. Por último, coloca isso daqui, o vidrinho. Dentro também da caixa, eu pintei com a tinta off. E por fora da caixa, eu pintei ela, ó, dentro de off. E por fora, eu pintei de preto. Agora, aqui por fora, nesse preto, eu vou fazer uma página com a... Com essa aqui, ó. A Metal Colors... Colors... Prata, tá bom? É isso que você faz com toda a caixa. Do fundo, eu já fiz. Pode observar no fundo, ó, que ficou. Mas do outro, ó, que eu carreguei mais. Pode deixar secar naturalmente. Que seca rapidinho essa daqui, tá? E aqui, tá uma caixa finalizada. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí, gostaram do vídeo? Então, se vocês gostaram, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Dado? Dado? Fica quietinho, sai não, fica aqui. Dá um joinha. Ah, não quer não. Corta, esqueci. E aí, gostaram do vídeo? Curte, compartilhe. Tá gravando?